Boa tarde Tatu, muito boa tarde a você que está em casa nos assistindo e é isso mais uma grande apreensão na região de fronteira do país no âmbito da Operação Horus, do programa Vigia, um projeto do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa ação aconteceu em Guaíra e foi realizada por policiais federais, militares do BPFROM e civis do Grupamento de Operações Aéreas, o GOA. Na madrugada, durante patrulhamento pela zona rural do município, os policiais observaram uma movimentação suspeita próximo de um matagal e se aproximaram silenciosamente para acompanhar uma possível atividade criminosa. No local constataram um grande depósito de ilícitos com veículos preparados para o contrabando, transporte de cargas que estavam sendo carregados. Os criminosos que estavam no local perceberam a presença policial e fugiram em meio a uma mata e não foram encontrados. A ação resultou na apreensão de nove veículos preparados para o transporte de ilícitos e aproximadamente 300 caixas de cigarros paraguaios, acarretando um prejuízo de aproximadamente um milhão de reais ao crime organizado da região. A logística necessária para a retirada de todo esse material levou toda a madrugada e o restante da manhã, exigindo grande esforço das instituições empregadas neste trabalho. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, ressaltando que fazem parte do programa Vigia policiais federais, militares, civis, Força Nacional e Exército Brasileiro, que estão fechando o cerco na região de fronteira do Brasil. Volto com você no estúdio, Tatu. Legenda Adriana Zanotto